Como você está? Tudo bem! Eu sou Omar. Obrigado, Marcelo. Bem-vindo ao Elsinore. Vamos fazer isso. Skidiving? Estamos prontos para ir. Alguma ocasião especial? Não, apenas para divertir. Diga o meu pai do México, meus amigos. Nos vemos em breve. O que? Espero que você goste. Vamos fazer isso. Skidiving! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau!